Olá, esse é Nick Polizzi do Ciência Sagrada e eu estou aqui com a segunda parte de uma conversa de duas partes com Tenzin Wang e o Rinpoche. O Rinpoche é conhecido pelos Estados Unidos, México e Europa pelos seus ensinamentos poderosos em questões espirituais e ensinamentos sobre como viver uma vida mais desperta. Ele é um mestre reconhecido da tradição bom do Tibete e é fundador do Instituto Ligminch, que tem mais de 35 centros ao redor do mundo. Rinpoche, é uma honra estar aqui com você de novo. Como você está? Obrigado, Nick. É uma honra estar com você. Então, a gente teve essa conversa algumas semanas atrás e o feedback foi maravilhoso. As pessoas realmente se moveram pela sabedoria que você tinha para compartilhar e surgiram um punhado de questões muito interessantes para colocar suavemente. Seria muito interessante que a gente pudesse selecionar algumas dessas questões e mergulhar mais fundo nelas. Para entender especialmente como essa ideia de a dor como um caminho pode se aplicar à vida desses indivíduos. Mas antes de a gente fazer isso, eu acho que seria legal a gente entrar no próprio conceito. O que significa a dor como um caminho? Em primeiro lugar, se a gente olhar de uma perspectiva, não tem dor. A dor é apenas um produto de emoções negativas, distorcidas e desconectadas. Não tem algo como a dor. Ela tem muita relação com o senso de eu. Quanto mais desconexão, quanto mais distorções, quanto mais influências de negatividade, mais naturalmente será produzido mais dor e mais feridas. Mas qualquer circunstância, qualquer situação, pode ser vista, você pode produzir, em qualquer situação você pode produzir dor, ou em qualquer situação, qualquer situação você pode sentir mais alegria e mais grandiosidade, como um presente. Eu estava dirigindo numa estrada aqui na Bay Area, outro dia, e eu estava meio que feliz, lembrando das minhas práticas, e o trânsito estava muito ruim na estrada. Mas eu estava muito feliz. É claro que eu não estava feliz porque o trânsito estava ruim. Eu estava muito feliz por ter percebido que eu não preciso fazer isso todo dia. Então o tráfego me deixou muito feliz por ter percebido que eu não preciso fazer isso sempre. Quanto mais eu estava avançando, 15, 20 minutos depois, o trânsito abriu um pouco mais, e aí teve um pequeno acidente em algum lugar. Eu vi o acidente lá, e isso me fez pensar, uau, primeiro lugar, eu fico satisfeito que não tenha sido nós, e em segundo lugar, eu também estava muito satisfeito que parecia que ninguém tinha se machucado, era só um carro. Então eu fiquei feliz de novo por ter visto um acidente. Primeiro porque não era comigo, e segundo porque não machucou ninguém. Então, num certo sentido, a vida é exatamente assim. Não existe uma única situação que você não possa olhar positivamente, sentir gratidão e crescer a partir disto. Não tem uma única situação em que isso não aconteça. Mas infelizmente isso não garante. Há pessoas, há muitas pessoas no mundo que têm tantas coisas positivas em suas vidas. Eles têm tanta coisa. É inimaginável o tanto de bênçãos que eles têm em suas vidas, de recursos, riqueza, conhecimento, tudo, amigos, família, tudo. Mas de alguma forma, todas essas coisas que eles têm não dispara, não engatilha a alegria deles, a gratidão. Se torna dor, sofrimento, uma fonte de conflito. Então isso não é... Objetivamente, não é nada que esteja lá fora. É muito mais uma questão de como você se sente. A auto-percepção é o que é importante. O centro da questão é, se a gente tem uma compreensão melhor de quem nós realmente somos, então a auto-realização. Há essa possibilidade de ver tudo positivamente. De se beneficiar de qualquer situação. Crescer a partir de qualquer situação. Essa possibilidade existe para todo mundo, desde que haja uma conexão melhor do mesmo. Mas quando essa conexão não está lá, quando a auto-percepção está errada, está equivocada, então um senso de eu equivocado, identificação com a dor, por exemplo, identificação com seus conflitos, por exemplo, se você é a sua dor, então não tem muita solução. Eu sempre digo isso para os meus alunos. Você pode ter o tanto de dor que você quiser, mas não seja uma. Tenha o tanto... Quantos problemas você quiser ter, mas não seja um problema. Ser... Se você é, quando você começa a cometer um grande erro, mas experimentar a situação não é necessariamente ruim. Você pode ter uma experiência e ao mesmo tempo estar livre dela. Um aluno me disse assim, ao longo de todas essas práticas em sua vida, uma das últimas coisas que ele disse, ele estava rindo, brincando, antes eu não estava nem feliz com tudo que eu tinha. Mesmo quando eram momentos teoricamente felizes, eu não estava feliz. Agora que eu estou um pouco perdido, estou me sentindo triste, mas lá no fundo, eu consigo ainda ver a alegria, ela está brilhando lá em mim. Então ele ri, transcendendo aquela tristeza, indo além daquela tristeza. Ele ri. Muito interessante. Então, mesmo em lugares que a pessoa sente uma dor bastante aguda em seu corpo, a gente não está falando só da percepção da dor. em uma situação que possa ser desconfortável, mas quando você verdadeiramente sente uma dor na parte de baixo das costas, por exemplo, devido a alguma... um machucado que você teve, por exemplo. Uma das questões que surgem quando as pessoas falam sobre dor. Como você pode transmutar essa dor física efetiva e criar alguma separação, alguma espaciosidade ao redor dessa dor. Você pode olhar da mesma luz, da mesma forma que você olhou com o tráfego, por exemplo, mas como fazer com que essa dor não fique tão conectada, tão no centro do seu ser? Como não ser consumido por isso? Eu gostaria de dividir mais, assim, exemplos pessoais, que aí não fica uma coisa só teórica. Eu estava andando de bicicleta e eu machuquei o meu ombro. Eu não sabia que ele estava deslocado, mas foi muito doloroso. Mas eu estava... Eu não sabia o que tinha acontecido. Então eu estava carregando a análise de volta para casa. Aí eu abri a camisa, eu olhei no espelho e estava muito estranho. Meu ombro estava para baixo. Aí um amigo sugeriu, só puxa de volta que talvez volte para o lugar. Eu falei, não, não, não. Melhor não fazer isso. Então eu fui para o hospital. Era em Berlim, na Alemanha. Então os médicos disseram, eles deram a antir. Então sugeriu, ou você espera uma hora ou a gente faz agora sem o remédio. Aí eu pensei, agora é uma chance, é a minha oportunidade de ver se essa prática de espaço, luminosidade, calor, se ela vai funcionar na dor do meu ombro deslocado, fisicamente. E aí eu fui, não, sem anestesia, vamos fazer assim mesmo. Aí eles me deitaram lá e eu entrei numa meditação. Fiquei tentando apenas me abrir e me conectar com a área, mandar todo o meu calor para aquela área, apenas repousar, não pensar sobre a dor, não pensar sobre o que estava acontecendo, sobre os médicos, sobre não ter tomado anestesia, nada. se eu disser que eu não senti dor, é claro que eu vou estar mentindo, mas quase não tinha dor. O todo o processo foi tão pacífico, então eu penso que definitivamente, não importa o quão físico seja, o quão forte seja, mas se você puder trazer a sua consciência, a sua presença, o seu senso de abertura e de conexão para aquela região, sempre vai haver cura, uma redução da dor lá. Nós fizemos algumas pesquisas exatamente sobre a dor física com esses exercícios meditativos e as descobertas foram assim, que houve uma redução de mais de 30% de redução da dor física, não só a dor mental, mas assim, uma redução da dor física, mesmo que as pessoas que usavam remédio, mas assim, é maravilhoso. Então, o que você entende que a dor seja, esse tipo de dor física? O que você considera que a dor seja na tradição bom, na tradição como você trabalha? Em primeiro lugar, na tradição tibetana, na tradição médica do Tibete, basicamente, todas as doenças humanas e dores são produto da nossa mente. Então, basicamente, isso quer dizer que se a mente pode produzi-las, a mente também pode limpá-las e curá-las também. Então, é claro que existem os danos nos nervos, o meu ombro deslocado, algo muito bruto fisicamente. É um dano muito físico. mas aí, é claro, tem uma relação direta com a mente também. Se eu deslocou o meu ombro, houve um momento muito preciso em que eu não estava consciente da minha bicicleta. então, a minha bicicleta, o guidão da minha bicicleta entrou na linha do caminho e então, eu peguei o pedaço errado ali do caminho e eu caí. Então, naquele momento bem preciso em que eu perdi a minha consciência, eu caí naquele momento exato. então, foi causado pela minha falta de consciência e pela minha ignorância. Isso é uma forma de olhar. Mas também, uma dor mais profunda, uma doença, algo assim, ela também é produto da nossa mente de ignorância. Então, claramente, dá para ver a dor é um produto da nossa mente. Então, claro, a nossa mente pode curar e prevenir também as doenças. O que a gente tenta fazer nas práticas é prevenir é lidar melhor e talvez curar. Essa é a abordagem que a gente tenta usar. É interessante que o termo dor como caminho me lembra de um termo que a gente usa xamãs amazônicos que trabalham com tradições que consideram as doenças como mães. Eles olham as doenças de uma maneira muito positiva. A doença é uma manifestação física de uma oportunidade de transformação. É como se fosse uma mãe, assim, é uma energia tentando se conectar com você para que possa te ensinar as lições. Uma lição que te ensina como viver a sua vida da maneira correta. E se você puder aprender, você vai renascer nesse mundo em que você não apenas está saudável, mas com toda a sabedoria que você ainda não tinha. E se você não aprende lições, e aí toda uma variedade de coisas pode acontecer, incluindo nascer em outro plano físico ou em algum outro lugar, enfim. Então, isso é uma ideia interessante que é compatível com essa ideia da dor como um caminho. Por exemplo, todo o nosso público maravilhoso, estou falando com todos vocês, se você olhar para a sua vida e se você olhar para os momentos de crescimento na sua vida, os momentos mais importantes em que você realmente despertou daquele sono de ignorância, você entendeu algo, você reconectou com alguma qualidade, você profundamente cresceu, você se tornou uma pessoa diferente naquele momento em que você despertou, você se desenvolveu. Olhe para esse momento, não houve um único momento em que não foi causado pela dor, essa dor se tornou uma causa do despertar, essa dor se tornou a causa da redescoberta, da reconexão, aquela dor se tornou uma causa para que você encontrasse novas formas, novos caminhos. O seu desenvolvimento espiritual, pessoal, você se tornou isso. Se você olhar para trás na sua vida, você claramente sabe, os momentos de crescimento mais importantes da sua vida foram, de certa forma, causados por essa dor. e é exatamente por isso que se chama, que se diz que essa dor se tornou o seu caminho para o seu desenvolvimento espiritual, pessoal, até mesmo para a liberação em última instância. A dor se torna uma causa para que você chegue mais perto da liberação, para que você fique totalmente livre da prisão, que você se liberte da dor. Você sabe claramente isso, mas nós também sabemos que nem toda dor se tornou isso. Que houve muitas dores que foram totalmente desperdiçadas. Foram apenas dolorosas e nada mais do que isso. Não houve despertar, acordar, não houve desenvolvimento. Elas foram apenas em dor pura. Talvez você está naquilo até agora. Talvez você esteja planejando produzir mais dessa pura dor. Então a ideia da dor com o caminho é que a gente não faça isso. A ideia é que a gente veja cada momento em que você sente dor e que a gente se pergunte o que essa dor está tentando me ensinar? O que essa dor está tentando me mostrar? O que eu posso fazer de melhor a partir dessa dor? Qual é o melhor que eu posso fazer inclusive que seja melhor para a pessoa que produziu essa dor para mim? Às vezes eu acho que na nossa vida a gente fica com muita raiva das pessoas que nós consideramos que eles causaram a nossa dor. Mas a gente não acha que a pessoa que fez isso não fez com intenção. As pessoas que fez estavam fracas o suficiente para fazer esse tipo de coisa. será que essa pessoa realmente precisa de mim? Será que eu posso fazer algo por essa pessoa? Eu não tenho que dar se aquela pessoa está me dando dor se eu der dor para ela de volta qual foi a diferença? Não tem motivo para eu ficar com raiva daquela pessoa ou você vai ficar com raiva de você mesmo também. Não tem razão para isso. eu também posso estar aberto ser gentil no mínimo ter uma atitude melhor com aquela pessoa que foi negativa para mim é possível eu não estou dizendo que todo mundo deveria fazer que deveria estar em condições de fazer mas é possível se você se livra internamente a gente pode fazer isso se nós não estamos livres eu sei que é difícil fazer e eu sei que algumas pessoas estão pensando não porque eu deveria ser gentil com as pessoas que estão me ferindo sem chance estou ouvindo as vozes aqui sim eu penso que há esse como dizer às vezes há uma resistência a dor as pessoas buscam uma vida sem dor mas da maneira que você apresenta ela se torna esse portal rumo à consciência acho que uma grande lição é que e que é o que eu estou tentando também reduzir e entender a partir dessas conversas onde que está essa encruzilhada onde é esse local em que a dor acontece então tem uma encruzilhada aqui eu vou olhar a dor dessa forma ou daquela forma eu vou ver essa dor como uma coisa terrível como se fosse uma única coisa e que não tem nada além do que eu possa fazer ou vou olhar para a dor com essa outra maneira que me permita me fazer uma mudança realmente mais séria e profunda uma coisa que eu acho muito importante é no momento em que você está percebendo a dor como dor é porque você também está se identificando como uma dor como a dor como limitado como sem habilidades como fraco internamente a sua auto-percepção não está elevada o suficiente é por isso que você está percebendo a dor nesse exato momento quando você encontrar essa experiência é muito importante lembrar que é isso que está acontecendo no momento que você está com raiva que você está se sentindo ameaçado nesse momento em vez de ser pego ficar pego com a pessoa ou pelo que a pessoa fez ou no que você está pensando ou no que você quer fazer nada disso naquele momento a coisa mais importante é apenas ficar consciente isso é o que está acontecendo eu estou sendo desafiado e não agir a partir daquela dor não falar a partir da fala daquela dor a gente fala corpo de dor fala de dor e mente de dor não se identificar com isso não se identificar com esse corpo de dor não falar a partir dessa fala de dor e não agir a partir dessa mente de dor neste momento ficar parado repousar respirar profundamente e ter um momento de quietude um momento de silêncio um momento de espaciosidade de abrir o seu coração não apenas um gostinho assim da experiência de sabedoria a partir dessas três portas mas ficar lá segurar não seria bem a palavra mas repousar lá repousar nessa conexão essa é a melhor palavra parado silêncio pode ser 30 segundos pode ser um minuto o que isso faz esse espaço essa consciência essa medicina esse calor esse remédio esse calor cura aquela emoção aquela auto-percepção de ser uma identidade de dor ela cura essa identidade de dor ela libera essa identidade de dor ela libera essas experiências de dor essa libera essa imagem negativa de alguém ou de um evento é como uma nuvem que ela libera você tem um momento como se fosse um céu claro luminoso interno uma luz interna nesse momento você se sente completamente diferente esse espaço sagrado e essa consciência te dá uma oportunidade de ver diferentemente de sentir diferentemente quem você é de ver diferente o que você vê e de sentir diferente o que você sente e te dá uma percepção de que é uma opção ah eu tenho uma opção eu posso ir para esse lado e ser muito negativo e me sentir mal e atacar alguém e criar mais experiências negativas me tornar mais fraco do que eu sou causados por uma pessoa fraca ou causado por essa pessoa ou reconecto com a minha força interna me torno mais forte e aí até ajudar essa pessoa que está fragilizada que está produzindo algo para mim eu tenho uma opção eu tenho uma escolha a habilidade de sentir que você tem uma escolha a habilidade de escolher de experimentar de ter a liberdade da escolha e aí você sente que você está livre e aí você sente a partir dessa liberdade você sente que não tem que ficar pego na armadilha dessa dor eu posso crescer e ajudar essa pessoa que está sofrendo que está fazendo esse comportamento negativo em relação a mim sem saber que está fazendo a partir da fragilidade né ele dá uma partida de sabedoria obrigado por isso isso foi um dos pontos na nossa conversa em que eu realmente podia sentir essa luz esse céu interno isso ressoa profundamente eu penso que a gente poderia falar por esse caminho particular por muito tempo talvez eu gostaria de trazer mais algumas questões para que a gente possa tocar com esses exemplos mais vivos sim por favor você está falando da ideia de as pessoas ficam presas nesses modos de ser e se sentem agarrados presos e se sentem que o padrão é tão forte que eles não conseguem por exemplo a pessoa que está no tráfego às vezes é um padrão tão forte você fez isso a vida inteira e agora você tem de 40 anos já tem uma resposta programada que é sempre vou mostrar o dedo para essa pessoa e tocar a buzina e gritar a partir da gritar pela janela é um padrão as pessoas sentem às vezes tem quatro pessoas Garrett, Maria e Vicky que colocaram perguntas sobre isso como fazer com esses padrões meio aprisionados emocionais como lidar com essas dificuldades que eles experienciam externamente você falou um pouco disso mas a gente poderia talvez usar esses exemplos vivos a dor é uma expressão de pensamentos e emoções não processados a dor é a expressão de feridas não reconhecidas a dor é como a manifestação de aspectos de nós mesmos que nós não cuidamos que estão desconectados basicamente o que nós temos que fazer é ver é nos conectar com aquilo nós precisamos sentir aquilo reconhecer cuidar ser gentis ter compaixão com isso mas aí na nossa vida cotidiana o que nós fazemos nós fazemos totalmente o oposto de todas essas coisas e ainda assim nós nos perguntamos as mesmas coisas a gente diz eu quero curar a minha dor como eu poderia fazer isso o que eu deveria fazer mas aí o que você está fazendo é totalmente o oposto do que você deveria fazer você faz o que você não deveria fazer para dar um exemplo com que frequência você ignora se você disser para as pessoas parece que você está triste eles vão ficar irritados com você falando isso eu acho que você está com raiva eles vão ficar com mais raiva ainda negando que estão com raiva eu não estou com raiva o que você quer dizer o que você está falando você está sendo malvado eles podem dizer essas coisas enquanto eles estão com raiva e furiosos mas eles não veem que estão fazendo isso eles não podem ver a expressão da sua face o tom de voz eles não conseguem perceber eles não reconhecem que eles não conseguem ver que eles estão com raiva então eu acho que a parte mais importante aqui é esse senso de como se fosse uma criança abandonada como se os pais tivessem abandonado eles e aí está essa criança procurando conexão amor procurando direção procurando ser nutrida e não está recebendo nada disso por anos a nossa dor é pouco um pouco como essa criança que foi abandonada pela mãe e pelo pai então a única solução é reconectar mas não tentar alterá-la forçar ou consertar mas basicamente conectar é isso que é realmente importante eu sempre dou um exemplo que é imagine que como você ajudaria o seu melhor amigo que está passando por uma dor isso é uma questão muito simples e importante como você claramente todos nós temos a intenção de ajudar os nossos amigos as pessoas mais próximas parentes amigos você se importa com eles você os ama você é uma pessoa quando aquela pessoa está em dor o que você faria? ouviria talvez você estaria lá você vai ouvir você vai se conectar com elas e você vai tentar ver quais são as necessidades delas naquele momento não quais são as suas necessidades naquele momento bom o ideal é que as pessoas fizessem isso na maior parte do tempo mas de modo geral as pessoas não fazem isso então há muitas situações em que as vezes não tem muito que você possa fazer porque fazer algo não é a solução nem para você que está ajudando nem para a pessoa que precisa da ajuda fazer algo não é a solução ser é a solução estar presente com aquela pessoa é a solução ou a pessoa que precisa da ajuda estar ele ou ela estar lá é a solução não tentar fazer algo tentar fazer algo de modo geral a gente tenta fazer algo a partir da dor estar não requer que nada seja feito a dor é o que faz a dor é o que precisa então de certa forma quando a gente precisa fazer algo então aí sim a gente pode ver qual é a melhor coisa que pode ser feita nesse momento é ser gentil tocar com gentileza amorosamente ouvir com cuidado permanecer conectado oferecer um chão um espaço ouvir com mais cuidado quais são as necessidades da pessoa ter um senso de cuidado de atenção isso por si só é o presente que você está dando para ela não a sua ação não o que você vai fazer a maior parte dos tempos da nossa vida quando a gente está tentando fazer a gente tenta correr ao redor demais sair correndo por aí a gente fica estressada demais e a pessoa que precisa de você não está te pedindo ela não quer que você tente procurar algo fazer algo que eu não quero que eu não preciso que você faça e se importar se preocupar com coisas que você não precisa se preocupar e aí eu acabo ficando estressado com a sua presença ao redor você não está ajudando da mesma maneira que você não está ajudando com você mesmo então eu acho que ter um sentido de reconhecimento de presença de estar presente de estar conectado com você mesmo com você com aquilo que está com dor que está ferido em você ser a própria presença é mais a presença e não a ação a presença é o grande presente então se você está sentindo preso algumas pessoas podem dizer que é bom isso é ótimo mas eu continuo todo atrapalhado eu nem sei o que está me causando eu não estou nem sentindo dor eu só sinto que eu não consigo chegar a lugar nenhum eu não consigo passar dessa força invisível da qual eu não consigo nem tomar consciência nesse momento você pode estar sentindo um pouquinho de algo você talvez esteja se sentindo triste talvez esteja se sentindo confuso qualquer que seja a sua confusão tenha consciência disso tenha consciência eu sempre digo para as pessoas um exemplo disso não sei se da última vez eu fiz essa última coisa eu digo isso luz então tenha consciência disso qualquer que seja o objeto tenha consciência dele sempre que a luz está brilhando em qualquer coisa independente da cor do objeto independente do tamanho do objeto a luz ilumina então quando nós a luz naturalmente ilumina a escuridão a nossa abordagem focada na dor sempre envolve tentar fazer algo para limpar e não ser para limpar para abrir espaço a gente tenta fazer algo e não funciona na vida não funciona você precisa ser e agir a partir desse ser essa ação chamada da arte sagrada é uma expressão do ser é uma expressão daquela alegria é o aspecto mais elevado de você mesmo essa expressão é mais elevado é a expressão mais alta de você que é de você mesmo que é o espaço sem barreiras a sua expressão é o aspecto mais elevado de você essa expressão vem do seu ser ela não vem da sua dor das suas ações a maior parte do que nós fazemos vem da nossa dor do que nós estamos tentando fazer e a gente nem sabe o que a gente está tentando fazer mas a gente continua tentando fazer então deixa eu te fazer uma pergunta aqui essa pergunta vem de alguém que ouviu da última vez a gente às vezes tenta fazer em vez de ser a gente tenta fazer algo para nos tentar nos sentir melhor em vez de permitir que nós sejamos essa tentativa de fazer é uma resposta natural natural a conduta natural ou comportamento natural do ego é o comportamento natural da dor a dor é produto de fazer a dor não é o produto do ser então em primeiro lugar a dor é um produto da ação e não de ser e aí ela ainda pensa que pode fazer algo para limpar a dor então ela continua fazendo ou seja ela continua agindo do mesmo modo que a gerou em primeiro lugar mas em algum momento no processo a pessoa precisa despertar que não é uma questão de fazer que é questão de ser de permitir a manifestação não é questão de dizer não faça nada você pode ser incrivelmente ativo criativo produtivo saudável ter uma vida com ação e com todos esses aspectos mas isso tudo precisa vir de um senso de ser e quando surge a partir disso não drena nada isso é o ponto mais importante eu creio cada ação vai drenar energia vai descarregar um pouco da energia mas qualquer outra ação vai drenar energia a ação a partir do ser vai carregar a energia vai dar e a ação a partir da dor vai tirar a energia se você se perguntar você faz coisas na sua vida é claro todos nós fazemos não você não é uma pedra você se mexe cada célula no seu corpo se mexe cada célula está produzindo o corpo cada momento que você está respirando em cada momento tem bilhões de células se comunicando umas coisas tem coisas acontecendo não é você não está congelado é uma pedra a energia está se movendo mas de modo geral se você pergunta a questão o quanto das coisas que você faz te drena e o quanto das coisas que você faz te recarregam então faça mais coisas que te recarregam e faça menos coisas que te drenam isso é uma resposta simples ou faça diferentemente o que você quer fazer antes que seja tarde demais porque todos nós temos uma quantidade limitada de energia e você não quer exaurir tudo mas as suas atividades deveriam se recarregar não apenas drená-las em uma direção só gostaria de aprofundar um pouco nesse último pensamento essa ideia de antes que seja tarde demais que se conecta com essa última questão sobre mortalidade e morte muitas pessoas às vezes não percebem que um dos nossos medos mais centrais é o medo da impermanência uma das coisas que você depois da nossa última conversa houve uma pergunta sobre como trabalhar com esse processo com o desconforto ao redor da mortalidade principalmente com a ideia da morte das pessoas que nós amamos como lidar com o fato de que nenhum de nós vai sair vivo dessa coisa toda bom eu penso que isso ainda tem alguma relação com a nossa percepção do eu o eu com o qual talvez esteja me identificando ele é a nossa dor a nossa mente conceitual o nosso ego ou o ego a nossa mente conceitual eles não duram a mente muda a cada momento a mudança é a natureza da matéria a mudança é a natureza da nossa consciência se nós esperarmos que o nosso corpo não mude se nós esperarmos que a nossa mente não muda nós estamos sem problema porque a própria natureza é a mudança eu sempre isso me deixa maravilhoso porque que algo na consciência maravilhosa que nós que nós buscamos uma ideia de que nós podemos ter um ser imortal isso é muito interessante porque a nossa falta de habilidade de aceitar a impermanência é porque eu creio nós pensamos que o ego é o que nós somos e quem nós somos então nós não nos morremos como se a nossa essência não fosse morrer aliás quem nós realmente somos a nossa essência que não é o ego ela não morre se você se identifica com o ego como quem você é aí você está em problema porque o ego está morrendo a cada momento a cada momento um novo ego está sendo produzido e no certo sentido falando de uma maneira mais prática eu entendo a questão como por exemplo esses momentos são muito desconfortáveis eu creio que a solução é um antídoto uma solução para isso de certa forma é realmente uma habilidade de abordar aquele quem é que está sentindo essa necessidade de viver para sempre transcender isto e ir além disto e se conectar por meio dessa quietude do silêncio dessa espaciosidade com aquilo que nós chamamos de refúgio interno esse espaço indestrutível esse espaço para além da morte aquela consciência para além da mudança esse calor para além dos medos se conectar com isso se você puder a cada momento se conectar com esse pequeno momento e repousar lá por 5 minutos que seja hoje talvez semana que vem 10 minutos mês que vem talvez 20 minutos aos poucos a habilidade de se conectar e repousar e sentir e se conectar ter algum sentido de se identificar com esse o que a gente chama de corpo eterno o corpo eterno esse senso de quem você é quanto mais conexão você tiver com esse espaço você vai sentir que não existe morte não é o fim de algo é apenas uma continuação é um contínuo um contínuo da consciência em diferentes formas é como se um pássaro está em um ninho e aí o ninho se rompe mas aí o pássaro se voa para o próximo ninho mas não é o fim de algo não é a perda de algo não é uma falha de algo não tem nada a ver com isso é o ser sempre presente para além do tempo e do espaço quanto mais conexão com isso mais forte é a sua habilidade de lidar com o medo da morte eu penso que essa é a grande questão a gente tem que praticar aos poucos você não pode esperar que de repente você vai conseguir mudar tudo não isso acontece eu sei da experiência pessoal antes de meditação muito profundas quando eu entro em meditações profundo quando eu estou nesse lugar espaço tipo a consciência você verdadeiramente excede que se esse é o momento em que eu morrer eu estou bem porque eu estou lá eu sou esse espaço no momento em que você sai que você olha para a morte que você olha para a morte como uma falha em que você está apegado a essa vida em que você cria pensamentos com base nessas emoções você está de volta na armadilha nesse lugar com medo mas bom nós temos mais algumas questões aqui talvez tem coisas que a gente poderia salvar para uma conversa posterior talvez a gente pudesse continuar um pouco mais nisso porque eu sinto que é realmente importante muitas pessoas escrevem muito sobre isso com essas ideias sobre mortalidade então eu gostaria de fazer uma pergunta em seguida ligada a isso que você falou quando você entra nesses lugares seja por meditações profundas ou em alguma em algum aí você foi além do seu corpo de dor dos seus pensamentos das suas identidades com esse seu nome que você foi dado esse avatar com que você anda ao redor do mundo sendo quando você acessa esse lugar de brilho de espaciosidade luz você diz você iguala isso com o que a sua essência é esse corpo pode ir embora esse ninho pode se desfazer enfim como uma árvore velha mas essa essência continua viva você você liga esse espaço de luz branca espaciosidade o ser espaçoso luminoso e caloroso sim essa é a parte indestrutível do que você é sim em cada dado momento nós temos acesso a ele a cada momento às vezes é mais difícil quando nós estamos muito presos na nossa dor no nosso conflito mas quando nós estamos acessamos as três portas e estamos mais quietos quando nós estamos acessados a esse lugar parado temos mais silêncio mais acesso ao silêncio interno quando nós tentamos ficar mais abertos e com mais acesso a esse espaço interno e há momentos em que você tem mais acesso e momentos em que você tem menos acesso mas está lá o tempo todo às vezes a gente nem sempre a gente consegue acessar o tempo todo da mesma forma mas sempre está lá então ao fazer essas práticas e acessar esse lugar de certa forma você está transcendendo a morte mesmo nessa vida porque você está vendo a si mesmo mesmo nessa vida você está vendo a essência pura de quem você é muitas das pessoas que estão ouvindo aqui você precisa pensar talvez para alguns de vocês talvez a morte seja uma questão algo em que você está refletindo profundamente mas talvez muitas outras pessoas que estão ouvindo elas não necessariamente estão refletindo sobre a morte mas você está tendo uma experiência de morte a cada momento a cada momento você está morrendo cada nova célula e a dissolução de uma célula antiga há uma transformação ela se foi você está em um processo de morte a cada momento a cada momento você tem uma escolha de ser plenamente de estar plenamente presente de estar plenamente vivo e desperto a cada momento ou a cada momento você sente que você está morrendo não está vivendo às vezes eu digo para as pessoas seja um turista seja um bom turista seja um bom turista imagina que você nunca foi em Nova York primeira vez que você está em Nova York primeira vez que você está em Paris em Roma primeira vez que você está na sua cidade favorita imagina que você tem apenas três dias ou uma semana para ser um turista você ficaria entediado você ficaria sonolento você estaria bocejando você estaria procurando encrencas você estaria batendo boca com alguém mergulhando na sua dor não você estaria completamente empolgado a cada segundo a cada momento vivendo se conectando vendo experimentando trocando com a vida vivendo a vida que você quer viver você tem a oportunidade de viver assim ser um bom turista dessa vasta cidade do censário ok acho que nosso tempo está acabando obrigado por isso isso vai ir para o bolo a ideia de não ser passada a nada de olhar cada coisa que passa como um turista é muito maravilhoso isso daí então saia por aí seja um turista pelo menos hoje vá como um turista explore a sua cidade a cidade em que você vive por muitos anos apenas seja um turista carregue essas coisas com os turistas leve a sua câmera tira umas fotos veja com novos olhos o espaço que você nunca viu o restaurante que você nunca notou a loja que você nunca notou as pessoas que você nunca notou repare novas coisas na vida Rinpoche há mais questões aparecendo enquanto você enquanto a gente está conversando você estaria aberto a ter novas conversas para que a gente possa continuar mergulhando mais profundamente nas questões eu acho que a gente possa mergulhar um pouco sobre tudo que nós falamos sobre essas últimas sessões e aí em outro momento talvez a gente possa ficar aberto a essa nossa possibilidade e a gente possa marcar uma outra sessão parece maravilhoso muito obrigado obrigado é uma honra estar com você obrigado obrigado tchau tchau